Que se levanta, não prosperará Toda a pronta que se levanta, não prosperará O inimigo que se levanta, não prosperará Vou dar o olho morto, que se levanta Não prosperará, não prosperará Toda a língua que se levanta, não prosperará Não prosperará, não prosperará Toda a língua, toda a pronta, já caiu por terra em nome de Jesus Toda a barreira que se levanta, toda arrumadinha que se levanta Toda a língua que se levanta, não prosperará Toda a língua que se levanta, já caiu por terra em nome de Jesus Toda a língua que se levanta, não prosperará Toda a língua que se levanta, não prosperará Toda a língua que se levanta, não prosperará Toda a roupadinha que se levanta, não prosperará E todo o embaraço que se levantar Não prosperará Ele é saúde, saúde, saúde Ele está com a liberdina Ele é saúde, saúde, saúde Ele é saúde, saúde